É galera, sinceramente, eu acho que hoje é o dia, tá ligado? Eu sei, a gente aguentou muita coisa bizarra nesse canal, muita coisa ruim, muita coisa transcendental, tá ligado? Mas eu acho que de hoje não passa, velho. Hoje é o dia que a nossa sanidade vai pra casa do caralho. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E sim, galera, hoje iremos jogar um jogo inspirado aí no nosso querido encanador favorito, que é o Mario, galera. Sim, aquele encanador que a gente... Como eu ia dizendo, galera, sim, é aquele encanador que a gente tanto gosta, que troca nosso encanamento do banheiro, que te come atrás do armário, enfim, vocês sabem exatamente de quem eu tô falando aqui, né? Pois bem, se você que tá vendo esse vídeo agora é macaco véio aqui no canal, lá da época de acho que 2013, 2014, enfim, esse nome aqui de jogo pode parecer meio familiar pra você. E realmente tem um motivo pra isso. Por quê, galera? O jogo que jogaremos hoje é o Hotel Mario 6 3D, tá ligado? Por que que é familiar? Porque lá atrás, quando eu ainda gravava com mais dois idiotas, tá ligado? Que é o Alex e com o Maurício, a gente jogou um jogo chamado Hotel Mario 6, tá ligado? E obviamente que se tratava de um jogo de qualidade extremamente duvidosa, pra não falar outra coisa, tá ligado? E parece que isso aqui é uma versão 3D com mais coisas aqui. Eu não sei exatamente, eu não joguei o jogo, como disse, a gente sempre tenta jogar as coisas aqui às cegas, tá ligado? Mas se for uma versão 3D do que já tem lá atrás, eu sei mais ou menos o que esperar, porque um tipo de experiência dessa a gente nunca esquece, tá ligado? É igual a primeira vez que você dá o rabo, você nunca esquece, mano. Vai ser 2027 e você não vai esquecer dessa experiência maravilhosa. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos partir pro jogo logo, porque eu tô bastante curioso pra ver isso aqui e vamos ver se vai ser uma experiência nostálgica, pelo menos, né? Alguma coisa de bom, isso aqui tem que trazer, pelo menos, né? Mas enfim, bora partir pro jogo, então. Ó, feito no Unity, velho, pica louco. Ah, não, velho. Não, já que eu... Ah, não, essa música... Cara, essa música, essa música eu lembro perfeitamente que é do jogo original, tá ligado? Eu lembro até no dancinha que a gente fazia, velho. Era uma... Caralho, mano, que brisa, velho. Nostalgia total, mano. Bom, começamos aqui, obviamente, é um... É um bagulho 3D totalmente... O que que é isso aqui, velho? Isso aqui não tinha no jogo original. Bowser Sour Puzz Bread. É o pão do Bowser. É o pãozinho de alho do Bowser, é isso mesmo? Eu acho que eu tô vendo certo, né? O pãozinho de... O Bowser tem um pão de alho, gente, tá? Uma marca própria disso, tá? Vamos... O que que é isso aqui? É cocôzinho, velho? Ah, era pra ser uma cerca. Era pra ser uma cerca pra impedir você de cair no buraco. Legal. Bacana pra cacete. Pra quem não sabe, inclusive, o Hotel Mario é um jogo de veras peculiar. É considerado por muitos aí como um dos jogos mais bizarros e mais meme makers do Mario, tá ligado? Porque é um jogo que foi lançado pra um console... Cara, nem lembro o nome do console, mas era... Enfim. Basicamente, era um jogo que você abria e fechava a porta de hotel, tá ligado? E, tipo... Esse é o resumo do jogo. E o jogo, ele tinha umas cutscenes bizarras que viraram meme até hoje. Eu vou cair na... AAAAAAAH! Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vai tomar no cu desse jogo. Não precisava me deixar surdo, filha da... Eu não sei porque eu tava esperando coisa diferente. Eu, sinceramente, não sei. Porque eu tava esperando coisa diferente. Eu decidi cair no buraco pelo Ruei e... Beleza. Eu perdi o... Metade do meu ouvido aqui, véi. Metade da minha audição foi pro saco, tá ligado? Ó, tem a florzinha aqui, véi. Bonitinha, mano. Bom, os únicos comandos aqui é correr e pular, tá ligado? E, tipo... Dá pra você correr mais rápido que usando o Shift. Tem um pãozinho de alho aqui. Obviamente, isso é um pão de alho. Parece uma camiseta laranja, tá ligado? Mas, não. Na verdade, acho que era pra ser um pão de alho. Bom, vamos nas plataformas aqui, ó. Ô, bosta do caceta. Tá, o jogo por si só, ele realmente não é uma versão exatamente igual ao primeiro Hotel Mario que a gente jogou, tá ligado? É uma versão, tipo... Diferenciada! Mas não quer dizer que é boa, tá ligado? Do Hotel Mario 6 original, véi. Ó, tem um porco aqui. Tem um porquinho cheio de moeda ali. Bacana. Eu espero que ele tenha um martelo aqui na mão. Tem uns bagulho verde aqui. Eu não sei se era pra ser cano, se era pra ser mato, mas enfim. Vamos lá. A gente não pode morrer... Puta que pariu, velho. Nossa, espantada. Vocês estão vendo o que eu tô vendo, né? Vocês estão vendo o que eu tô vendo no final do... Nossa, inferno! Porra, eu tinha visto a filha da puta da princesa de braço aberto pronta pra dar um abraço de urso, tá ligado? Pra me presentear com o bolinho dela, mas... Não, não. Eu vou morrer primeiro porque bacon, tá ligado? Tem que pegar o... Nossa, quase caiu, velho. Não sei como eu não caí nesse buraco, mas enfim, ó. Eu vou olhando pra baixo. Que é mais prático aqui, ó. Uh! Aqui, ó. Mais um, mais um polinho aqui, ó. Uh! Beleza, agora eu vou segurar o shift. Uh! Ó, maravilha, velho. Ó, as plataformas fãs no chinelo, mano. Caralho, mano. Ó, olha essa porra, mano. Os caras nem pra tirar a princesa cereja, a princesa bitch de te pose, tá ligado? Eu deixo a mina em te pose, velho. Se bem que isso aqui acaba ficando mais macabro do... Puta que pariu, velho. Tá, manda um jumpscare na minha cara que eu já sei que vai vir, velho. No! Coisa feia do caralho, mano. Pô, nem pra fazer um efeito bonito de transição, virando. Nossa. Ah! Eu já sabia, eu já sabia, eu já esperava. Não me assustei, não tomei susto, não tomei susto, não tomei susto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, velho. Puta que me pariu. Tá, a música parou. E agora o jogo, ele ficou vermelho, preto, cinza e branco. E GG, tem umas florzinhas aleatórias aqui. E a gente entrou agora no hotel do capiroto, tá ligado? Mano, quando você desce de tobogã pro inferno, quando você ri de uma piada maldosa pra caralho, tá ligado? É isso que você vê, mano. No caminho pra baixo, você vê exatamente isso que você tá vendo aqui. Então, não faça isso, senão você vai abraçar a Pete lá na casa do satanás, tá ligado? Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Eu tô tentando falar alguma coisa pra não... Não morrer, velho. AAAAAAAH! QUÊ? Puta que pariu. Nossa, eu meti o pé aqui embaixo, que vocês não tão ligado, velho. Eu vou ficar com um inchaço no dedão, mano. E aí, Gumbinha? Tudo bom, Gumbinha? Posso te matar, Gumbinha? GG. Ai, caralho. Esmaguei bonito. Esmaguei bonito, putinho, velho. Entendi. Rapaz, como ele tá gordinho aí, né? Obrigado por jogar. Abriu uma aba aqui. AAAAAAAH! Quer saber de uma coisa? Vou ver pesadando na cozinha, foda-se. Oh? Cara, em dois minutos de gameplay, tomei susto pra caralho. Então essa porra vem berrar no meu ouvido, cacete? Não dá nem pra ficar de boa com a porra da Headset, ele já tem que queimar essa porra no berro, velho? Vai tomar no cu esses jogos, né, velho? Bom, esse jogo foi deveras único, tá ligado? Ele foi bem diferente do jogo original, na verdade, entre aspas, né? Porque o jogo original também não tinha muita coisa pra você fazer. Você pulava em plataforma, encontrava a princesa, se eu não me engano, e apareceu o Mario Gordinho no final e o jogo... Por que que esses jogos todos estão abrindo coisa no navegador? Já não basta o Sonic.exe, que abriu a música lá do Snoop Dogg de Chernobyl, Acriando, tá ligado? Agora isso aqui, vem abrir o bagulho e é obrigado por jogar com o Jumpscare no YouTube? Prefiro pesadando na cozinha, velho, foda-se. Bom, galera, realmente foi um jogo bem mais curto do que eu esperava, tá ligado? Eu esperava um pouquinho mais de coisa, a gente mais morreu do que qualquer coisa, mas pelo menos tá zerado. Posso botar no meu currículo, zerei o teu Mario, foda-se, tá ligado? O legal é que isso aqui, velho... Nossa senhora, velho. Vai tomar no cu desse jogo, sinceramente, velho. Saudade daqueles jogos de qualidade, aqueles jogos bons, tá ligado? Tipo, Era do Gelo.exe, Talking Tom.exe, Sonic Frosted.exe, tá ligado? Qual que é o outro lá? Gumball.exe. Mano, tem muito jogo de qualidade. Aladdin.exe também, muita saudade, cara. Eu tô quase chorando saudade. Saudade de jogos tão bons quanto aqueles, mano. Toy Story.exe também é maravilhoso, sensacional. Merece o Oscar. Bem-vindo de volta, Mario. A gente sentiu muito sua falta aqui, tá? Bom, galera, dito isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo aqui, desse jogo maravilhoso, totalmente grande aí, cheio de conquistas, com muitas horas de gameplay e muita experiência pra te trazer de bom, tá ligado? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreva no canal também se você não está inscrito, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre coisas boas da vida, tá ligado? Experiências boas, experiências emocionantes, experiências pra você chorar de tanta alegria, como é o caso disso aqui, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Falou, até o próximo vídeo. Um beijo. Eu vou, sei lá, vou esvaziar o cano do meu banheiro e vou mijar lá dentro. Um beijo pra vocês, até mais e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma